Agora nós vamos conversar ao vivo com o Marco Antônio Caldeirão, ele que é o diretor administrativo e diretor-geral do Hospital Auxiliadora e também com o médico cardiologista Júlio Calil. São os nossos entrevistados do dia para a gente falar do primeiro simpósio de cardiologia que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Marcos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, amigos da RCN. É um prazer novamente estar aqui, obrigado pela oportunidade, né? É falar de um tema tão importante, o Auxiliadora tem buscado o caminho de trazer novidades para a cidade, construindo uma relação muito forte na cardiologia, em todas as especialidades do hospital. E em nome das irmãs, que são as irmãs salesianas, em nome da direção, agradecer e falar que nós estamos aqui hoje para divulgar um pouquinho o nosso evento dia 19 e 20 de maio, que é o nosso simpósio. E aí eu trouxe junto comigo aqui o doutor Júlio Calil, nosso parceiro, chefe, coordenador da equipe de cárdio do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que é uma parceria entre o Hospital Auxiliador e a Clínica do Cor. Hoje a gente faz um trabalho em conjunto e tem dado um bom resultado. Então o resultado esse também é trazer para a sociedade temas relevantes a uma patologia que hoje no Hospital Auxiliadora é uma das mais procuradas por conta do cenário que a gente tem hoje de pacientes que têm problemas de coração. Exatamente. É um assunto muito importante. A gente já recebeu aqui o doutor Júlio Calil em outras ocasiões, é especialista no assunto, né? E é um assunto muito importante para a gente se discutir. E muito importante esse evento que vai trazer para Três Lagoas especialistas, renomados no assunto. Doutor Júlio, eu gostaria de saber a respeito da preparação, né? O senhor esteve aqui recentemente falando que vocês iriam realizar. Já está tudo certo? Como que estão os preparativos? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Antes de tudo, agradecimento por ter essa oportunidade de estar com vocês aqui novamente, né? O simpósio de cardiologia, o primeiro simpósio de cardiologia, a gente optou por imagem cardiovascular que vai ser desenvolvido no dia 19 e 20, se torna uma realidade, né? Eu me lembro muito bem há dois ou três meses atrás, quando a gente teve essa ideia e nós chamamos a administração do hospital na pessoa do Marcos e o Marcos nos incentivou muito para que isso acontecesse e realmente se torna hoje uma realidade. É claro que existe um trabalho de equipe focado nisso, o pessoal do marketing na presença do Adriano, outras pessoas, o Marcos também, Dani, Guilherme, médicos, paramédicos, toda uma equipe focada para que o simpósio de cardiologia tenha o sucesso que a gente quer. E o sucesso que a gente quer dentro da cardiologia é que a gente possa trazer informações dentro da especialidade no diagnóstico de doenças cardiovasculares, tá? Não invasivas e invasivas. E esse simpósio é uma multimodalidade de exames para que a gente possa orientar os profissionais a que pedir, por que pedir, quando pedir e como pedir, para que não fique perdido dentro daquele universo de métodos e não saiba exatamente aquilo que o exame pode nos dar para aquele paciente específico. Muitas vezes a gente é solicitado dentro da instituição, Então, olha, eu estou com um paciente assim, 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 vamos pedir anjotoma, vamos pedir uma cintilografia, vamos pedir uma ressonância, qual o exame que você acha? Então, hoje nós temos o quê? Fluxograma, conduta baseado em diretrizes, qual é o melhor método para aquele paciente que chega dentro do hospital com aquele sintoma, com aquele quadro específico, né? Hoje o hospital auxiliadora, não tenho dúvida, hoje ele mantém a porta aberta para a sociedade, isso nos facilita muito. E com a nossa aproximação da nossa instituição junto com a administração do hospital, o hospital nos atende em tudo que a gente pede. Então, fica uma configuração muito fácil para que se dê êxito. Desde a chegada do paciente dentro da instituição, quando ele chega, ele já tem um médico cardiologista em pronto atendimento, ele já tem uma unidade de dor torácica disponível, ele tem uma unidade de terapia intensiva disponível, ele tem uma hotelaria a qualquer gosto do cliente, está entendendo? E nós temos uma metodologia facilitadora de exames, desde o eletrocardiograma, desde o simples laboratório, desde um simples raio-x que não é tão simples assim, é uma interpretação que também tem as suas dificuldades, por incrível que pareça, o eletrocardiograma, que é o exame mais básico que existe, é o exame mais difícil para ser interpretado, porque até hoje nós temos alterações elétricas que nós não conseguimos definir. Então, nós temos hoje a facilidade de ter uma angiotomografia na hora, nós temos a facilidade de ter uma ressonância na hora, nós temos uma facilidade de ter uma hemodinâmica com porta-balão, menos de 90 minutos, quer dizer, a chegada do paciente até entrar na mesa de uma cineangio-coronariografia e fazer uma revascularização percutânea primária é menos de 90 minutos. Então, nós estamos vivendo hoje uma realidade extremamente configurada, agressiva dentro do mercado e competindo com centros de maior relevância, como Campo Grande, como São Paulo, como instituições já renomadas, São José do Rio Preto, etc., etc. Isso para nós, para nós, essa conquista, é um orgulho muito grande. Mas acho que o foco aqui é o simpósio, quando a gente já começa a sair... Não, mas é interessantíssimo, porque o simpósio visa realmente continuar com esse atendimento de qualidade, né, Marque? A gente que acompanha o Hospital Auxiliador, a gente sabe o quanto que o hospital vem evoluindo nos atendimentos e nessas especialidades. Atendimentos que até então não eram oferecidos, hoje passam a ser oferecidos em Três Lagos, como na área de cardiologia, né? Eu quero falar que o nosso simpósio, a inscrição, é pelo site do Hospital Auxiliadora. Quero colocar para vocês o local, que vai ser na Vila Romana. Está aberta a inscrição para todos, né? A gente está com foco nos médicos, nos pacientes, com foco nos alunos, que hoje estão dentro das faculdades locais ou fora dos locais. Tem uns palestrantes significativos que estão vindo para Três Lagos, mas eu gostaria que o Júlio falasse um pouquinho da equipe, que hoje está em Três Lagos. Nossa equipe hoje, como é que está prestando o serviço hoje em Três Lagos, Júlio? Vamos falar, o plantão do Hospital Auxiliadora hoje, ele está presencial, ele está à distância? Quem faz parte desse plantão? E outra coisa que é muito importante, quem está nos apoiando nesse simpósio, que são os palestrantes que estão vindo para cá? Perfeitamente. Veja bem, hoje nós temos uma metodologia funcional. Antes de tudo, eu queria deixar claro uma coisa aqui, gravação ao vivo. Não existe nenhuma gravação que nós fizemos que foi pré-estipulada. Nós estamos falando aqui em uma live na hora, está entendendo? Estamos falando de coração e estamos falando de uma realidade. E é tão fácil quando você não treina nada que você só vê aquilo que você sabe e a realidade. Exato. Hoje nós temos o plantão da cardiologia, ele funciona assim. Nós temos o plantão 24 horas com o cardiologista. Durante o dia, que é onde o maior número de pacientes vem ao hospital, nós temos o plantonista da cardiologia local. E durante a noite nós temos o plantonista da cardiologia, da cardio, da cardiologia à distância. Porém, o médico plantonista de porta fica dentro do hospital. Então, nós temos médico, cardiologista, 24 horas por dia. Nós temos hemodinamicista, 24 horas por dia. Hemodinamicista são os colegas, são os profissionais que fazem cateterismo cardíaco. 24 horas por dia, 30 dias por semana. O nosso cirurgião também? Cirurgião cardiovascular presente. Nós temos hoje um departamento de cirurgia cardíaca, que hoje atende a complexidade da cardiologia, com a colocação de próteses, cirurgia de revascularização, inclusive marca-passo. Nós instalamos já um ou dois marca-passo dentro do hospital auxiliador, sem problemas, sem êxito. Outra coisa, então vamos sair do foco do plantão, eu acho que é isso. Só complementando, nós temos também a equipe de ecocardiografista dentro do hospital auxiliador. Nós temos um arsenal dentro do hospital para atendimento durante o dia, durante a semana, e durante o final de semana também ecocardiografista de plantão. Mas vamos focar novamente no simpósio. Nós estamos aí com... Antes de você entrar nas pessoas que vão vir para esse simpósio, fala um pouquinho dos nossos patrocinadores e parceiros. Os nossos patrocinadores, eu acho que você deve saber até mais do que eu, mas eu acho que a gente tem uma equipe de suporte, está entendendo? Um dos maiores patrocinadores é o hospital auxiliador, mas não tenha dúvida. Mas eu acho que nós temos um grupo, nós temos pessoas de fora patrocinando o nosso evento e nós fizemos... Empresas que vieram ajudar a gente. Empresas que vieram ajudar a gente com amparos diferentes, está entendendo? Simens do Brasil, nós temos... Marcos, você deve saber com mais detalhes aí os nossos patrocinadores. Nós temos a Simens. Vamos lá. Os patrocinadores são muito importantes para a gente. Eu quero deixar claro que nada acontece no Hospital Auxiliadora sem o apoio de muitas pessoas e de muitas clínicas, né? Nós temos a do Cor, então, Clínica do Cor, que é uma parceira do Hospital Auxiliadora. Nós estamos com o apoio da Aqua, Instituto Aqua, também apoiando o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Patrocínio Prata, também, da Unimed. Patrocínio Prata, também, do Preste Laboratório. Nós estamos com a Service, a Servier, também, que são empresas que estão patrocinando o evento junto com o Hospital Auxiliadora e junto com os seus participantes, hoje, para acontecer. Então, eu acho que, assim, nós criamos o primeiro simpósio, criamos o primeiro simpósio e as pessoas e as empresas que fazem parte, hoje, da cardio do Hospital Auxiliadora apoiaram o nosso simpósio. E o que falta, agora, é o apoio, também, da sociedade para ir para dentro desse simpósio e que é um tema, hoje, tão relevante para a gente, que a gente vê para os quadros de pacientes que a gente recebe, hoje, dentro do nosso Hospital Auxiliadora. Pacientes que chegam infartados, hoje, que não têm conhecimento sobre o sonho, que realmente estão infartados. Então, são coisas que acontecem no dia a dia e que a gente não prevê, mas que a gente pode amenizar através de várias questões técnicas, com equipes técnicas qualificadas, para dar esse apoio para poder as pessoas, principalmente as pessoas que estão hoje na minha idade, né? Estou hoje, já estou 45 anos para cima, a gente já fica precisando mais estar próximo de profissionais, estar próximo. Por quê? Porque a gente previne muitas coisas e a gente sabe, hoje, que o dia a dia não é um dia a dia fácil, né? A nossa alimentação, todas essas coisas que o Júlio pode falar um pouquinho sobre isso, fazem com que a gente saia da rotina. Tem pessoas que são sedentárias, não vão para uma academia, não fazem um cardio. Então, tudo isso, a gente está discutindo, trazendo algumas pessoas que são nomes importantes, hoje, na cardio, no Brasil. E aí, eu gostaria que o Júlio falasse um pouquinho, também, sobre esses nomes que estão vindo para fazer parte do nosso simpósio. É, a gente, nós conseguimos trazer e vamos conseguir, é claro que a gente só tem certeza absoluta da presença de cada profissional a partir do momento que eles estão aqui, tá? Na sexta-feira, nós vamos fazer o simpósio assim, na sexta-feira, à tarde, nós vamos fazer métodos diagnósticos e com mesa redonda na cardiologia não coronária, não doença de vaso. E no sábado, a cardiologia focada na doença coronária, angina do peito, infarto agudo, miocárdio, etc, etc. Nós trouxemos médicos renomados na hemodinâmica, como o doutor Cantarelli, esperamos a sua presença, colega do sírio-libanês que vai vir para cá, o doutor Tiago. Nós estamos trazendo o doutor Adelino, do IMC de São José do Rio Preto. Nós estamos trazendo o colega da cirurgia, estamos trazendo o colega da hemodinâmica, que eu já falei, e da medicina nuclear, tá? Então, com medicina nuclear, com hemodinâmica, com ecocardiografia, angiotomografia e ressonância magnética, para cada método nós estamos trazendo os colegas, tá? Fora isso, teremos as mesas redondas focadas após a discussão dos palestrantes. Os palestrantes vão apresentar as suas mensagens, os seus temas em específicos, doutor Adelino começa, depois vem o colega que vai falar sobre angiotomografia e ressonância, depois vem o colega que vai falar sobre hemodinâmica, e depois teremos a mesa redonda. O exame é uma metodologia simples, objetiva, focada no aprendizado médico continuado. Com isso, nós teremos toda uma plateia disponível para discussão de casos, e aí a gente vai mergulhar dentro dos temas focados nesse simpósio. E no sábado nós teremos ecocardiografia de estresse, nós teremos cintilografia, nós teremos a ressonância angiotomografia voltada para a doença coronariana, nós teremos a hemodinâmica e depois a mesa redonda final e finalizaremos o nosso simpósio. Certo, só quero deixar registrada aqui também a participação dos nossos internautas, que estão parabenizando o doutor Júlio Calil, que há tantos anos já está atuando aqui em Três Lagoas. O Ricardo Luiz diz, doutor Júlio merece todo o nosso respeito como pessoa e como médico cardiologista. pergunta se o Hospital Auxiliadora tem previsão de fazer cirurgia de implante de coração, e como está a lista de espera da cidade, e como ser um doador da cidade. A Cleusa Moreira diz, doutor Júlio Calil, excelente médico, muitos anos consultei com ele. A Leila Silva, ela diz, doutor Júlio, a minha filha tem citos, acho que é isso, inverso, totais, é perigoso. A Margarete Lopes diz, doutor Júlio Calil, excelente profissional, parabéns à equipe pela entrevista. Obrigado a todos, com relação aos citos inversos, normalmente não, porque normalmente a maioria dos pacientes tem citos inversos totales, em que você tem a inversão da ponta do ventrículo esquerdo para o lado direito, o fígado para o lado esquerdo e o resto para o lado direito. Então, na verdade, essas inversões normalmente são benignas, sem problema nenhum, mas é passível e possível de fazer uma investigação. Parece que tem uma outra pergunta com relação ao transplante. Isso, é o Ricardo Luiz. O transplante é uma outra fase, é uma situação muito mais complexa, exige uma equipe multidisciplinar e a gente, a curto prazo, não, nós estamos focados hoje na cirurgia cardíaca, que se a gente trouxer com mais robustez, a gente vai estar atingindo praticamente 99% da complexidade da cardiologia. Então, o transplante é uma outra fase e a gente não tem ainda previsão para isso. Eu acho que a gente já surpreendeu muito a sociedade trazendo o que a gente tem hoje. Nós saímos de três anos atrás, em que a gente simplesmente fazia a metodologia de ecocardiografia, teste ergométrico, exames mais simples e um exame de cintilografia e nós já progredimos muito mais. Hoje nós fazemos transesofágico, nós temos metodologia tridimensional. O Hospital Auxiliadora hoje tem condições hoje de fazer ecocardiografia transesofágica tridimensional através dos equipamentos que estão sendo chegados no hospital. Então, nós temos hoje uma metodologia de magiação invasiva, semi-invasiva e invasiva de última geração. Com isso, nós temos o tratamento focado nisso, um tratamento intervencionista, um tratamento clínico. Intervencionista quer dizer, nós fazemos angioplastia e curamos o paciente, nós fazemos o tratamento clínico desse paciente que não precisa ser invasivo e nós temos ainda a cirurgia cardíaca de suporte. Então, tem coisas que a gente, a longo prazo, às vezes a gente enxerga, mas no momento, no momento em si, não é o nosso foco, tá? Maravilha! Isso é muito importante, né? O doutor Júlio Calil é um especialista, entende muito sobre cardiologia, né, Marcos? E é importante justamente esse simpósio para que outros profissionais também tenham esse conhecimento e é uma área que as pessoas têm muita demanda, infelizmente, mas é muito bom quando a gente tem profissionais preparados para atender a população. E esse simpósio só vem acrescentar, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o que o hospital busca com tudo isso. O hospital, ele tem se desenvolvido, hoje nós estamos virando um polo de saúde, 3 de agosto, está virando um polo de saúde que está sendo referência para o Estado. E dentro dessa referência, o Hospital Auxiliadora foi o primeiro hospital ONA filantrópico do Estado. Agora ele é ONA, ele foi o primeiro bronze, agora ele é prata. Então o Hospital Auxiliadora vem buscando práticas, as melhores práticas de atendimento e também as melhores técnicas de atendimento. Então o simpósio para nós representa mais uma dessas práticas e trazer esse nome para Três Lagoas, principalmente para o polo da saúde. Então, prestigiar o Hospital Auxiliadora hoje é prestigiar todos os profissionais que têm suas clínicas, é prestigiar os hospitais que estão aqui dentro de Três Lagoas, que prestam serviço de qualidade, que estão buscando a qualidade para a sociedade que vem também de fora. Nós atendemos hoje grande parte dos pacientes, hoje são de São Paulo também. Então o hospital ali é referência para 10 municípios. O hospital, ele está buscando a tecnologia e também agora buscando o caminho para botar outras unidades em Mato Grosso do Sul. Então a Auxiliadora, ele está numa fase em que quer desenvolver a região na prestação de serviços hoje de saúde. Então o simpósio para nós, como para nós e para as irmãs, para a direção e para as irmãs, a importância do simpósio é simplesmente ser o protagonista de um primeiro evento, que se viram em muitos eventos, em todas as especialidades, e trazer esses eventos são a transformação da saúde em Três Lagoas, que é isso o mais importante para o Hospital Auxiliadora hoje. Contando com equipes hoje altamente capacitadas, com uma presença do Dr. Júlio, que tem anos de experiência dentro de Três Lagoas e tem feito a diferença, eu até ouvindo o Júlio falar, eu fiquei pensando um pouquinho, lembrando um pouquinho, nós não tínhamos nem hemodinâmica. Há três anos atrás, os pacientes iam para Campo Grande e infartavam no caminho. Hoje não. A gente está diagnosticando o paciente com muito mais precisão, por conta da dimensão do parque tecnológico que o Hospital Auxiliadora vem trazendo e as equipes que tem trazido o Dr. Júlio junto com o Hospital Auxiliadora, para que esse fortalecimento aconteça, e a gente está conseguindo trazer hoje toda a tecnologia e ainda intervindo na cura do paciente hoje localmente. Então, isso é um orgulho para nós, para a direção e para as irmãs, em nome do diretor técnico do hospital, que é o Dr. Delcio, em meu nome, que eu sou diretor executivo do hospital, e principalmente em nome da nossa governança, que é as irmãs. Então, a gente tem um orgulho de estar aí trazendo a simpósia, trazendo vocês junto com a gente e agradecendo o empenho. Porque grande mérito hoje é do Cor, do Dr. Júlio, que abraçou o projeto de ter um simpósio dentro do Hospital Auxiliadora. E não só o Dr. Júlio, mas assim, a gente como equipe, Hospital Auxiliadora, hoje tem uma equipe por trás desse processo todo, captando recursos dentro das empresas, dentro do próprio governo, através de emendas, para fazer com que o hospital traga novas tecnologias. E essa mesma equipe também abraçou a organização do evento, de ter o primeiro simpósio no hospital. Então, o sucesso depende somente da gente, que hoje vai participar de dois dias de evento, com um dia, como o Dr. Júlio falou, simples, é um evento sem muita formalidade, um evento mais tranquilo. A gente quer que as pessoas se sintam bem com a gente lá, as pessoas que têm dúvidas, que gostariam de participar, que são da área da saúde hoje, busquem o seu conhecimento, também é paralelo junto à sua formação. E que isso vai fazer um grande crescimento para o futuro. Então, o grande objetivo é esse, é transformar Três Lagoas numa referência. E a primeira referência é a carga, o que a gente está trazendo para Três Lagoas. Maravilha, Dr. Júlio, fica à vontade para o senhor complementar, Dr. Júlio. Olha, não resta dúvida, é difícil complementar as palavras do Marcos, porque o Marcos, ele já engloba muitas coisas daquilo que a gente gostaria. Só complementando algumas coisas importantes, quando nós focamos uma equipe dentro do Hospital Auxiliadora, nós montamos uma equipe de profissionais altamente qualificados. Todos os profissionais que atendem o Hospital Auxiliadora hoje, praticamente todos têm títulos, todos são pessoas com experiência, todos são pessoas de alta credibilidade. Eu não poderia deixar aqui de agradecer alguns patrocinadores dentro do simpósio, como a Infinity Medical, que é os colegas que nos fornecem o marcapasso, a Vita Cori, que é do Dr. Antônio Assi, o pessoal da XP, que é investimento, que também são patrocinadores, e também nós não podemos deixar de agradecer a doutora Mariana Spot, que também, que é da UMA, de São José do Rio Preto, que também colaborou com esse simpósio para que se tornasse essa realidade bacana que está acontecendo. É muito importante isso que o Marcos falou, que esse simpósio, ele tem que ser interativo, ele tem que trazer os profissionais de Três Lagoas e região para que a gente pudesse realmente unificar as condutas, desmistificar os exames e realmente trazer o exame para aquilo que realmente ele é importante e para aquilo que ele realmente é necessário. Para isso, nós temos tudo dentro do hospital. Nós não podemos esquecer mais alguns patrocinadores, como a Honda, Endocar, Servier, etc, etc. Gente, são tantos os patrocinadores e que eu quero deixar claro uma coisa, que se alguém, se a gente deixou de falar de alguém aqui, eu peço desculpas, mas que sem dúvida alguma a gente está tentando englobar todo mundo. Eu sei que o pessoal está um pouco ansioso, está faltando um, está faltando outro, mas eu quero que todo mundo saiba, a nossa intenção, minha e do Marcos estar aqui hoje, é divulgar que nós estamos trabalhando bastante pelo êxito do hospital, pelo êxito de uma metodologia multidisciplinar e parabenizar a sociedade de Três Lagoas que realmente nos ampara e que nos dá condições e que nos estimula para que a gente possa seguir para frente, progredindo e trazendo para a sociedade aquilo que era melhor. Esses dias nós estávamos discutindo dentro do hospital auxiliadora o novo protocolo para a doença coronariana aguda. Heart score foi trazido agora para o hospital, troponina, ultrassensível, qualitativa, não quantitativa. Isso hoje você não encontra, às vezes, nem em Cidade Grande. Nós temos, olha, veja bem, exames que saem daqui de Três Lagoas hoje, chega em São José do Rio, mas, poxa, estão fazendo isso lá? Nós quantificamos essa semana uma comunicação interatrial pelo ecocardiografia 3D transesofágica. Isso daí é uma coisa que você chega no cirurgião, no cirurgião não precisa fazer mais nada. Nem Cate. Precisa. Chega lá com ecocardiografia transesofágica, muitas vezes até transtorácica, define o problema. Então, é isso daí que eu acho que a gente tem que levar essa mensagem para a sociedade, trazer os colegas para nós e mostrar que a gente quer um simpósio extremamente interativo, não competitivo e não regional, mas um simpósio regional, forte, em que todo mundo possa estar junto conosco e lutar pelo hospital, lutar pela sociedade e lutar pela essa cardiologia que está nascendo e nascendo forte. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer tudo por todos os nossos colegas, por todos os nossos patrocinadores, mas, antes de tudo, agradecer sempre a condição de você estar dentro de uma instituição sólida e que a instituição está junto com você. Eu acho que isso é o mais importante para que a gente consiga fazer força virar realmente aquilo que a gente quer. É o êxito em prol de uma medicina qualificada, em prol de uma medicina resolutiva, em prol de uma medicina mais barata possível. E que esteja, antes de tudo, para que seja servido para a sociedade. Porque não adianta nada você ter um método que a sociedade não usa, porque não tem condições financeiras. Hoje, todos os exames são via convênio, a gente procura facilitar em termos de custo, procuramos, às vezes, até através de SUS, fazer exames, fazer procedimento, etc. Eu acho que é mais ou menos isso, Ana. Não sei se você tem mais alguma pergunta aí do pessoal. Eu já respondo rápido. Eu procuro responder. Ele entende tudo. Ô, Marco, você pode convidar o doutor Júlio Cali para o programa agora, tá? Mais saúde que tem na TVC, todos os dias à tarde, né? Com o Marco Caldeirão apresentando a novidade. Pode convidar, porque você vai ter assunto que não vai faltar com ele, viu? Só deixar registrado aqui a Luzia Oliveira, ela diz, doutor Júlio é um ótimo médico, salvou a minha vida, eu, em férteis, ele, com o doutor Rafael Greco, me colocou um CDI, é isso, né? Um desfibrilhador. Parabéns e obrigado por tudo. A Luísa Oliveira, agradecendo o doutor Júlio. É muito querido, né? Isso é bacana, quando a gente vê o médico sendo reconhecido. Isso é muito bom, porque, às vezes, as pessoas criticam tanto, mas, quando vem elogios, é sempre bom a gente enaltecer, mostrar esse lado, né? Só complementando, o CDI é um cardioversor implantável, que nós colocamos também no hospital. É um método que a gente tem, através de marca passo, para pacientes que têm miocardiopatia dilatada, ou, às vezes, ele tem uma cardiopatia grave, com risco de arritmia com morte súbita, uma cardiomiopatia hipertrófica, uma miocardiopatia dilatada, com fração de ejeção muito diminuída, menor do que 30. Esses pacientes, normalmente, eles têm uma incidência de morte súbita muito grande. e uma metodologia que salva a vida é o que que é? É o CDI. O que que é o CDI? Ele detecta ataque cardíaco ventricular, quando ele detecta, ele dá um choquinho no paciente, salva a vida do paciente, aquilo que a gente chama morte súbita abortada. Morte súbita. Ele teria uma morte súbita. Foi abortada por quê? Porque tinha um marca passo, senão ele cair e morria. Que maravilha. Marco, agora eu vou deixar para você as suas considerações finais também, por conta do nosso horário, para a gente encerrar, falando então um pouco mais sobre esse evento, sobre esse primeiro simpósio. Primeiro eu só vou falar que pergunte ao doutor, eu estou ensaiando aqui. É, pode perguntar para o doutor Júlio Calil, porque, olha, ele entende de tudo, de cardiologia. O nosso apoio hoje, então, na Decolagens, apoio a administrativos médicos, que são parceiros, a CEF Perfums Brasil, soluções em enfermagem em circulação extracorpórea, a Prevent Life, que é serviços médicos, a 4ID, que é serviços médicos em Instituto Aqua e Vila Romana, somos nossos apoiadores. Patrocínio Diamante, hoje nós temos a Squad Capital XP, que é a empresa que o doutor Júlio conversou. Estou falando todas aqui para que não fique dúvida, né, Júlio? Porque quanto é importante, quanto é importante a gente estar tendo esse apoio hoje desse pessoal, que hoje está fazendo acontecer entre as lagoas, né? a gente gostaria de falar da Infinity Medical, que é distribuidor de materiais hospitalares, da Vitalcore, Tony Aço, dos patrocinadores, então, agora, patrocinador ouro, né? A Prest Lab, Laboratório de Análises Clínicas, patrocinadores prata, então, a nossa Unimédia. Um abraço, doutor Ronaldo, obrigado pelo apoio de você aí com a gente. Conte com a hospital auxiliadora, um grande parceiro da hospital auxiliadora hoje. E patrocinadores bronze hoje, a Endocar, a Honda, a Motors, a Boltlux, é, Boltlux, Boltlux, Cotas Náuticas, e, a Bow, Bowling, Bowgris, é um nome meio, é farmácia, né, tudo que é de farmácia é um pouco difícil de falar, bora de farmácia. Então, a Servier, indústria farmacêutica também, obrigado pelo apoio de vocês, em nome das irmãs, em nome do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, eu só tenho a agradecer por estar trazendo todo esse evento para dentro de Três Lagos. E minhas considerações tradicionais, é só agradecer em nome de todo o Hospital Auxiliadora, de todos nós que estamos lá nos bastidores, cuidando da sua saúde, conduzindo para que você chegue no Hospital Auxiliadora e tenha cada vez melhores atendimentos, a gente agradece. Exatamente, a gente viu grandes patrocinadores, até porque para realizar um evento dessa envergadura é preciso ter apoio, é preciso ter parcerias. Doutor Júlio, e as pessoas para participar então, basta se inscrever? De qual maneira? Como que faz? Se inscreve pelo site do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, a inscrição desse simpósio é gratuita. Até isso, como a gente não tem nenhum fundamento de ter lucro nisso daí, a inscrição é gratuita e os patrocinadores, eles estão cobrindo os nossos custos básicos, né? Então, eu acho que é isso que a gente quer, é a inscrição gratuita pelo site do hospital, muitas vezes é até fácil isso, e aqueles que não conseguirem fazer a inscrição que vão lá no Vila Romana, tá entendendo? No sábado e na sexta-feira, sexta-feira a partir das 13 horas e no sábado a partir das 7h30, a gente sempre fala 7h30 para começar às 8 horas. A gente vai estender na sexta-feira até 7h30, 8h da noite, às vezes até um pouquinho mais, e enquanto tiver público, enquanto tiver perguntas, nós vamos interagir, tá? Mas volto a dizer, isso é importante, site do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, isso é uma condição mais facilitadora e a inscrição inteiramente gratuita. Gente, não percam, não percam a oportunidade de estar com a gente, porque a gente vai aprender junto, ninguém tá lá pra ensinar, nós estamos lá pra interagir. E aquilo que a gente não souber responder, seguramente nós vamos ter os livros e vamos ter a literatura à nossa disposição. Vamos esquecer as competitividades e vamos juntar, juntar um time único em benefício à sociedade de Três Lagoas, em benefício ao Bolsão Sul-Mato-Grossense, em benefício às cidades de Paranaíba, Cacilândia, Água Clara, Brasilândia, Paranaíba, Selvíria, inclusive São Paulo aí na presença de, nós temos os colegas que vão vir de Andradina, alguns colegas de Castilho, até a Ilha Solteira. Então, na verdade, é isso que é o gostoso na medicina, essa interatividade com os colegas em benefício à sociedade, que o grande beneficiado nisso tudo são os nossos pacientes que vão nos procurar dentro das instituições e dentro dos hospitais, né? Quero deixar aqui, eu acho que é mais ou menos isso, ela teria mais alguma coisa? só agradecer, a gente vai convidá-los novamente para uma próxima oportunidade, uma próxima ocasião para a gente falar um pouquinho mais desse simpósio que acontece nesse mês, só deixar registrado a Inês Moraes, ela diz, Dr. Júlio era médico da minha mãe que faleceu há 23 anos, médico de excelência. Que bacana, gente, eu quero agradecer a todos, né, pela interação, pela participação, ao Marco Caldeirão, que é o diretor executivo do Hospital Auxiliadora, Dr. Júlio Calil, médico cardiologista, falando um pouquinho, né, desse serviço e desse primeiro simpósio de cardiologia que vai acontecer aqui em Três Lagos, comentando toda esta área da medicina. Muito obrigada, Marco, muito obrigada, Júlio. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.